Shalom, Shalom Madonna Por tua causa, porque Deus teve misericórdia de ti, o teu marido preso vai sair. E quando ele sair, diga a ele que não foi porque ele é boa pessoa, é porque Deus teve misericórdia de ti e dele. E daí ele é um novo começo. Obrigada. Shalom, meu nome é Aulinar Manu Flambulhos. Bom, quando Deus me tocou, foi uma sensação de realização, porque foi uma resposta ao meu choro durante dois anos e meio. E a minha espécie é que sim, a palavra que Deus falou hoje, no dia de Deus, para a minha vida, ela vai se materializar. Eu creio no que ele disse. Eu sei que nada vai travar o que ele disse, eu sei que vai acontecer. Aulinar Manu Flambulhos